Vocês lembram do último vídeo da campanha salarial, né? Tá aqui, né? O que nós falamos, que a CONTRAF e os banqueiros tinham, ó, um plano, um conluio. E a negociação que teve na data de ontem, dia 13 de agosto, reforçou exatamente o que a gente falou, né? Mais uma vez, os banqueiros não apresentaram absolutamente nada, além de uma série de coisas vagas, tipo, vamos fazer uma cláusula que fala de assédio moral, vamos fazer uma melhoria no programa de assédio às mulheres, tudo vago, índice, PLR, tudo o resto, nada, nada. É porque eles não têm uma proposta? Não, não é porque eles não têm uma proposta. Eles sabem muito bem o que eles vão oferecer pra gente, porque não existe proposta zero. O que eles querem é cozinhar essa campanha até chegar próximo da data base e aí a gente tem que aceitar qualquer coisa. Próximas rodadas de negociação são dia 20 e dia 21. O que a gente segue defendendo que deveria estar sendo feito em nível nacional? Não, chamamentos de assembleia e greve. O que a Contrafe CUT insiste em fazer? Dias de luta genéricos, onde nada também é feito de forma conjunta entre os sindicatos, porque assim, até dia de luta dá pra você fazer organizado. Ó, todos os sindicatos vão retardar a abertura até o meio-dia. Não, nem isso a CUT faz. Então, assim, eu sou o Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Bauru região, a gente pede pra você se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e seguir acompanhando diariamente aqui o nosso canal, que todo dia tem informação nova sobre a campanha salarial, e a realidade dos banqueiros. Pra gente, a greve está atrasada.